Oi galera, tudo bom? Espero que estejam felizes. Ninguém falou comigo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para os senhores uma outra variação da build do Chaco. Digo e repito, quem não viu o último vídeo vai ver porque eu fiz uma build, já que o Chaco tiveram algumas mudanças. Vou pedir para o Deus botar na tela novamente as mudanças, porque sempre tem aquele cara forehead que não viu o vídeo passado. Hoje eu vou testar uma outra variação de Chaco, de letalidade. Vou jogar de Ignite, vou buildar Yomu de First Item, talvez de segundo. Na verdade eu não vou jogar de Caça Incansável, porque faremos Chaco de Letalidade, só que vai ser um Chaco de Letalidade de Garra Yomu, ou seja, dois itens ativáveis. Eu vou jogar com essa Caça Ardilosa aqui, que nos promove uma aceleração de itens, senhoras e senhores. Para quem está acostumado a ver, eu jogo com isso aqui, porque eu faço um Chaco de DPS, estou fazendo um Chaco de Letalidade. Então a gente joga de Smite Azul para ajudar a procurar o Thunderlord no nosso full combo, beleza? Geralmente eu faço esse start aqui, galera. Como agora eu estou jogando de Ignite, diferentemente do primeiro vídeo que eu gravei para os senhores, eu tenho a opção de invadir o jungle inimigo e matar ele na selva. Então eu imagino que a Keanu insertou no Red. Eu acho que eles estavam parados na Trimuita para tentar alguma coisa. Está rolando duelo ali no bot. Já givei aqui minhas coisas e estou indo lá pegar uma free kill. Nossa, olha o Taric gameplay. Errei meu o quê? Está bom. A gameplay foi meio tosca, mas deu tudo certo. Será que o Thresh trola? Rolou. Rolou. Ó. Matei no Red. É ele. É o homem. Nossa, a Fiora errou o timing. Bom, joguei a faca agora para dar um slow. Beleza, consegui pegar a kill. Beleza. Uma dúvida que eu estou, sinceramente, guys, entre ruxar a garra ou a Yomu. Eu acho que aqui eu vou dar prioridade porque eu consegui voltar na base. Se bem que ultimamente a Riot aumentou o preço da Yomu, então o preço dos itens está muito parecido. Brotando no bot aqui. Eu acho que o Thresh vai guardar a Trimuita agora. Guardou. E o cara roubou meia kill, velho. O Tarik está me ajudando a roubou um sapo. Realidade esse super, hein? Vou colar no mid. Vem para baixo, vem para baixo. Vem para baixo, primo. Então tá o Veigar. É, cura. Diferentemente da outra build, a probabilidade de eu solar um duelista com letalidade e burst é zero. O Tarik está na função aqui, hein, velho? Esse cara está morto. Dá a volta aqui. Morreu. Toma. Mais flash. O Terninha é vagabundo, hein? Morreu, hein? Aí, viu? Pique seu diff. Chora. Vamos pegar o Drake aqui, rapaziada. Tem ult. Se o ult está up e o Drake está up, você tem que deixar sua ult no CD e fazer o Drake. Vou correr, bot. Deu lado. Fodeu, hein? Fodeu, hein? Vai me dar letalidade, vai me dar move speed. Vai me dar muita letalidade, move speed. Aí, esse cara morreu. Desmitei só porque eu queria a kill mesmo. O dano foi meio baixo. Esperava mais. Parece um aralto. E acho que não dá para fazer nada, né? Tá piora, né? Tá piora, né? É, o jogo está ficando difícil, hein, galerinha? Por exemplo, esse jogo aqui, o Thresh vai fazer off-tank. Só vou matar aqui a Ana, o Veigar, se não ficar tanque e a Jinx. Mas está tudo bem. Dá para ganhar ainda. O problema é que o Swain não para o split da Fiora. Eu não consigo matar ela porque eu não estou com uma build de DPS. O Swain também não vai dar dano. E fightar, acho que a gente também perde. Porque todas as lanes deles parecem ser meio superiores. Os caras estão fightando lá, velho. As trolls. Esse jogo aqui azedou, hein? Bom, enfim. Estamos com os itens que eu considero core para build de Chaco de Letalidade. Vamos ver como vai ser agora o meu dano dos caras. Aí, deu um dano bom, hein? Ouviu. Beleza. Os caras estão trolando, hein? Consegui roubar. Beleza, dá para fazer barão. Essa build aqui é boa, guys. É que eu dei uma trolladinha e o time não está tão maneiro. Um jogo relativamente equilibrado para fazer a festa. Os caras vão dar troll lá e eu vou conseguir pegar umas kills. Porque o Veigar não vai matar o meu time inteiro, velho. Hum, beleza. Ó, matei o colega. Beleza. Cara, para a gente ganhar esse jogo aqui é só o meu time não se matar, velho. Primeiro já foi. É, isso foi meio triste de ver, viu, mano? Cara, gente. Um por um na Fiora. O que é isso? Ai, eu vou perder. Está meu dano no Veigar. Beleza. Eu acho que a Fiora vai matar todo mundo. Boa, menos mal. Mas ainda está ruim. E é GG. Falta 7 para essa build. Falta 7 para essa build. Parabéns aí para a Fiora. Me amassou. Legal. Bom, guys. O último item seria o Gumi. Eu acho que essa build... Na verdade eu daria um 8 para essa build, guys. Ela até que boazinha. Eu ainda continuo preferindo a minha. E ainda depois vai faltar a gente fazer um vídeo aí testando a Dractar, tá, galerinha? Estamos juntos nesse game, rapaziada. Valeu pelo vídeo. Valeu, bebê. Galerinha, vejo vocês na live.